Fala aí gente, beleza? Aqui quem tá falando é o Vino do Opsurvagem E hoje vamos jogar esse jogo aqui, gente Bom gente, eu estava olhando jogos assim pra gravar, né? Aí eu encontrei esse aqui Aí no final tava escrito RP, mano, eu fiquei pensando Como assim, gente? RP? Aí eu fui lá e baixei Nossa, que de... Nossa, que da hora Que demais, rapaz Pera aí, o que que eu faço? Pula, pula Pula, 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 pula Mano, eles tem uns boninhos maneiros Vambora Hã? Que? Calma aí Sai da frente, cara Olha, a gente tá no nível No nível do jogo Só que a gente tá no nível agora do jogo como monstro O cara já quebra a parte mais avançada Caraca, que da hora Então... Então, peraí Deixa eu ver se eu entendi Então qual que é a moral desse jogo aqui E aí, primo Como é que você vai? Lembra de mim? Sim, a gente bateu tanto papo naquele vídeo, mano Sim, você falou do seu primo Jack Que eu falei do meu primo Alice E a gente ficou conversando sobre refrigerantes e almociantes Lembram? É, cara Bons tempos O que é, cara? Ah, não consegui bater nesse cara, não É um parquinho aqui, né? Vamos descer no escorregador Ih, monstro não tem esse escorregador Ah, então vai cagar Ah, mano Mano Tem uns monstros que também não fazem sentido, gente Não tinha esses monstros no jogo Ó, no jogo Literalmente só tem esse Esse bicho aqui Ou Ai, meu Deus Calma, calma O que tá acontecendo? Aí Os únicos monstros que tinha no jogo, gente Era esse aqui E o verde Que é esse aí, ó Agora esses aqui, ó Não é daquele jogo Ah, são outros pesadelos, gente Ó Quer ver? Deixa eu trocar pra esse aqui Porque esse aqui é mais maneiro Tá, eu não sei como que tira esse bicho de mim agora Deixa eu ver Deve ter algum X aqui Nossa, que da hora Ó Temos o Jumbo Divertido Capitão Fidreis Mosca Ferrão Mosca Ferrão De que jogo é esse Mosca Ferrão, meu? Temos esse monstrinho aí Que é bem maneiro Olha esse aí Ele tem Ele tem mãos na boca Ah, não É chifre É que esse é literalmente o verde Esse aqui é literalmente aquele azul E esse é literalmente o verde também Olha, temos os do Flop, gente Caraca, dá pra ser o Flop? Não Ah, como é que ele se troca de monstro? Ó, eu não quero mais ser esse Flamingo aqui Cansei de ser Flamingo Olha, do azul babão Ó, o laranja O azul O roxo O vermelho O verde E aquele ali que ninguém liga pra ele Coitada Hum E aqui Aqui é do Morpes Ah, aqui é dos Morpes Ah Mas aquele ali é o verde E esse aqui é o Flamingo feio Ah, tá Esse aqui é a versão de terror, gente Ó Olha como tão feios E aqui É os Morpes normais Que eu não consigo trocar de personagens Vamos ver o negócio aqui Tá, eu não sei como que troca de personagens Então vamos fazer o seguinte Um segundo Beleza, gente Consegui trocar aqui Nossa, foi difícil aprender Dessa vez vamos pegar um legal Um pequeno, né Porque aquele lá Tava bugando muito o meu cenário Hum Nossa Ele não é pequeno não, cara Ele é grande Ó o cara tentando me matar Você não vai conseguir me matar não, cara Hum O que que é isso aqui? Eu não cheguei a ver isso aqui, ó Tentar Tentar Hum Tem os skins dos monstros Que mano é? Pera aí Tentar Que da hora Cara, isso eu gostei Beleza Será que dá pra gente jogar o jogo, gente? Vamos ver Vamos ver Ver se eu consigo pegar um Não, não dá Esse jogo literalmente é pra gente ficar olhando os monstros e apreciando Às vezes tá alguma coisa secreta aqui no jogo Vamos ver É We're being many Ames all Me is to happy I lost more people Não Só está falando algumas Estreias ali do jogo Ah, então O Agua Viva é daqui também É verdade, pô Ó eles ali, ó Todos eles que apareceu no A São daqui, ó Tá vendo? Mas Eu não vi eles lá no jogo ainda Eu só vi o O verde ali E o Flamingo Agora o vermelho O branco O azul E o laranja aqui Não apareceu ainda, não Ou às vezes eles aparecem mortos por aí, né? Não sei Não sei lá, cara Mas é tudo estranho, meus persas Olha a secretaria Eu sou uma atendente agora Olá Posso ajudar? Aqui eu vi no Tobias Assistentes Do monstro verde É Ele não está no momento Ele falou que quando ele chegar em casa Ele te manda mensagem Não, peraí Não Ele não pode te atender hoje Pode ser na quinta-feira Qual horário seria melhor para o senhor? Sete horas? Beleza Então vai ser às nove Beleza? Nove horas Tá ótimo Obrigado, senhor Tenham um bom dia Até mais Ai, ai Olha, essa sala estava aberta Essa sala nunca fica aberta O que ela tem aqui dentro? Tem umas mesas e tem uns computador Hum Tá Beleza O fim está aqui Não, o fim não está aqui não O fim está na hora de aventura, cara O cara está batendo nele mesmo Ele está testando Ele está testando ele mesmo Acho que não tem nada para fazer não É só literalmente eles liberaram o cenário do jogo Só para as pessoas poder usar os monstros aqui nesse nível Então a moral desse nível aqui, gente É praticamente isso Bom, mas para quem nunca jogou o Bambam o jogo Só na da seguinte forma, gente A gente começa lá naquela fase Lá no comecinho lá Vou fazer um resuminho light aqui Só para vocês entenderem Vocês começam mais ou menos aqui o jogo Mas não é esse jogo, tá Vocês tem que entrar no outro Bambam Vocês começam aqui Aí vocês tem que ir ali Pegar um drone E os drones vão abrir esses botões aqui O vermelho Vocês vão clicar nele Aí o drone vai abrir as portas Aí assim que vocês abrirem a porta Vocês vão Ah, tem que pegar um cartão azul lá em cima da mesa Aí vocês vão colocar o cartão azul aqui E vai ligar as luzes lá Aí vai mandar você pegar Acho que alguma coisa aqui Acho que é o ovo, sei lá Aí assim que você pegar um ovo Um play de você Da sua equipe Vai virar um flamingo E ele vai tentar matar todo mundo E vai virar esse flamingo aqui, ó E ele vai tentar matar todo mundo Aí o que você tem que fazer Ou você torce para o cara Não matar todo mundo Para vocês no final Lutar com o monstro verde Ou Fugir dele Caso o cara não seja uma pessoa legal Ele se conversar Aí O certo é vocês fugirem dele Beleza Aí depois que você fugir Vai ter um cartãozinho aqui E você vai Você vai Acho que é um cartãozinho Se eu não me engano Laranja Ou amarelo Aí você vai usar ele aqui E você vai quebrar O negócio aqui, ó Aí você vai aportar ali Naquele botãozinho ali do meio Que é um quadro, né E aí o drone vai abrir Aí você Ele vai mandar você pegar um martelo Aí o martelo vai estar Mais ou menos aqui, ó Você pega um martelo E aí você vai correr Lá onde está o flamingo Corre lá onde está o flamingo Bem aqui, ó Ó o flamingo feio aqui Aí você vai abrir essas madeiras Aí você passa Bom, aí assim que você abriu Você vai fazer esse parkour aqui, ó Não Você não vai fazer esse parkour não Você vai pegar essas cadeiras Andando aqui, ó E você vai Daquele lado ali, ó Essas madeiras, gente Aparece quando você vai fugir Do flamingo Bom, aí beleza Aí você vem pra cá E faz esse desafio aqui De colocar as cores Dos monstros Qual que é as cores originais deles Assim que você colocar as cores originais Vai vir um flamingo Tentar te matar Só que é um flamingo bot Não é o cara Então você literalmente Vai ter um Um laser aqui Você pula o primeiro E você pode já esperar aqui, ó Você não precisa nem sair Aí o flamingo já vai morrer Aí você vem Pega o cartão laranja aqui O cartão laranja Oxe Olha que legal Dá pra virar um monstro laranja Capitão laranja Ó Aí você vai pegar o Um cartão laranja Que tá bem aqui Aqui na frente, né Só que eu literalmente Viro um monstro E aí depois você vai fugir Você vai fugir Com o cartãozinho laranja Você foge 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 Ó Não me joguem Eu tô fazendo um resumo Se for pra jogar Joga alguém aí Rapaz Não eu Aí eu vou lá e morro Normal Ai meu Deus Deixa eu voltar lá, gente Tá, vamos voltar lá Vai Tá Assim que você fugir De lá E pegar o O cartão laranja Daquela sala lá Vocês vão correr E vocês vão vir aqui, ó Vocês vão colocar o cartão laranja Bem aqui, ó Colocou o cartão laranja Vocês vão clicar naquele quadro ali, ó Assim que você clicar no quadro O seu drone vai vir aqui E vai Hackear ali Assim que ele hackear Essa plataforma aqui em cima Vai subir Aí vai ter um outro negócio Pra você colocar o laranja ali Aí você coloca o laranja E você vai descer Com a plataforma Não vai ser assim, gente Aí lá embaixo Vai ter um lugar Que você vai lutar contra o monstro verde Ele não é desse tamanho Ele é pequeno Mas É difícil demais Pra matar esse monstro aqui, ó Gente Se você estiver sozinho, gente É muito difícil Se você estiver com duas pessoas Você consegue matar ele Mas sozinho é muito difícil Dá muito trabalho Vocês viram que Eu gravei um vídeo Nas três tentativas Que eu fiz Não consegui matar E olha que duas tentativas Foi com uma pessoa, hein É que literalmente Nas vezes que eu fui Os caras Flamengo Começam a matar todo mundo Eles não entendem Que tem que esperar, gente Não Eles literalmente Começam a matar todo mundo Bom Essa sala aqui, ó Ela tem que ter uma chave roxa Eu não sei como que Arruma a chave roxa Mas Pelo jeito Não deve ser tão difícil Porque Tem gente que Tem como abrir ela De algum jeito Eu não sei se Se é Depois do Do chefão Você volta aqui Abre Não sei como que funciona Mas Alguma coisa Beleza Então Mais ou menos É isso o jogo, gente E a Esse jogo aqui É literalmente Pra mostrar pra vocês Como que são Os monstros Não tem nenhum motivo Grande Assim Esse jogo aqui É só pra mostrar Os monstros E pá Nada demais Eita, voltei Meu Deus Cara Não dá pra ir lá O que tá acontecendo? Aí Negócio bugado E aqui É pra mostrar Os monstros Que tem no jogo Tá vendo Tem uns aqui Que nem tem no jogo Mas Esse aí Esse aí Esse aí Esse aí São os clássicos Do jogo Tá faltando Dois Tá faltando Uma lula E o E mais um Bom, gente Então Literalmente Esse nível aqui É pra mostrar Os monstros E também Tem uns outros Monstros De outros níveis De terror Rambo Rambo Frinds ABC Tem do Do Flop É mais pra mostrar Gente Pra vocês Ficar usando E entrando lá No cenário E ficar zoando Beleza Bom, gente Então o vídeo Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu dei um resumo Aqui pra vocês Entenderem o jogo Então Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou de se inscrever No canal Compartilha aí com os amigos E até a próxima Beijos aí Do Tito Vina